Os desafios do passado não são os mesmos do presente, eles crescem e se avolumam na mesma proporção dos acertos e avanços. Por isso, ao festejar os 65 anos de nossa querida e bela Maringá, queremos recordar o valor fundamental da tolerância como caminho do entendimento, da soma das diferenças, da busca do respeito mútuo, da construção de uma cidade cada vez mais justa, acolhedora, provendo a cidadania e fortalecendo a fé neste caminho em que tudo passa e só Deus permanece. Maringá, 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 depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste, Eu garrei a imaginar Parabéns Maringá Maringá, Maringá